Estamos de volta para o último bloco do Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. Nesta edição recebendo o Gilda Nessler, que veio falar sobre diversos assuntos. E no último bloco nós estamos falando sobre a Comissão Permanente de Transparência do CFC. Essa chamada CPT, Gilda, ela surgiu recentemente, né? É bem recente essa situação. Sim, nós temos a resolução do Conselho Federal, que saiu ano passado. Como ela estava em transição de governo lá, ficou para esse ano ela montar a própria comissão. Mas já existe, nós já temos o portal lá, já tem algumas informações lá dentro. E a comissão, ela se reuniu pela primeira vez no mês passado, lá em Brasília, né? E agora já esse mês já tem que ir para lá dia 26. Então a gente tem a reunião, é um dos outros, com o Alfaraco, é uma honra ele ter convidado, né? E para participar dela, pelo trabalho que a gente também fez em toda a classe contábil. Um dos outros não é assim, o pessoal, né? Colocar, a gente vai trabalhando e um dia vem as novas propostas. E eu já tinha alguma parte relacionada com a transparência, mas aí quando a gente vai estudando, fica mais um pouco afinco e vi que tem, na realidade, todas as empresas, o órgão ou entidades públicas, não interessa se é privado ou que mexeu com o dinheiro do governo, não é obrigado a mostrar para onde que foi o dinheiro que receberam. Sim. Eu acho mais, eu acho certo isso porque a gente vive com tanta coisa assim, se nós queremos ter um país melhor, né? Que eu sempre acredito na nossa terra aqui, a gente tem que ter assim as coisas divulgadas, né? Então, quanto mais transparência, seja ela pequena ou grande, não interessa o tamanho, a lei, ela está ali para ser cumprida. Sim. Então, é isso que a gente está fazendo na comissão. E dentre essas entidades e empresas que recebem, até aquelas sem fins lucrativos, né? Que acabam também entrando nessa necessidade. Inclusive essas, porque eu sempre, como eu trabalho só com entidades, e eu vejo assim que elas têm que ter a maior transparência possível, inclusive do dinheiro que recebe que não tem a obrigatoriedade de, por lei, né, de informar. Então, mais do que isso tem que ter lá, porque é um dinheiro que não é da entidade, é de todos, né? Então, tem que ser feito. E daí, para que nós cidadões for doar algum dinheiro, a gente só vai fazer, ajudar se a gente saber para que fim ela está tendo a ajuda. Senão, a gente também acaba não ajudando, né? É, até nesse sentido, dois tipos de transparência. A transparência para aquela pessoa que está ajudando voluntariamente, contribuindo de alguma forma, até financeiramente, mas também para a comunidade como um geral, porque muitas vezes recebe dinheiro do governo para manter alguma coisa, né? Sim, por isso que tem que ter uma transparência total, né? O Faraco sempre diz assim, ó, para mim tem que ter o livro aberto. Tem que estar lá, receber o tanto, o tanto. Ele até defende que todos os salários dos funcionários, tem que estar lá tudo, dos vereadores. No nosso caso, seria o salário dos funcionários do conselho, as verbas que cada um recebe para estarem lá, porque é uma diária ou ajuda de custo, fez uma representação para onde foi. Toda parte tem que estar lá, porque é o mínimo que se tem que se fazer. E é um momento que no governo a gente vê questões de CPI, CPMI, enfim, quem não tem nada de errado não precisa temer, é uma fiscalização normal. Não precisa temer, porque o Ministério Público, ele está muito em cima dos conselhos, né? E está em todos eles, tanto os conselhos federal quanto municipal. O Faraco, ele já diz assim, a partir da hora que eu assumo qualquer entidade, a primeira coisa que eu faço, eu vou ao Ministério Público e avisar eles, olha, estou entrando no comando, tomei a posse, quiserem lá, está tudo aberto para ser verificado. E eu acho certo isso, sabe? Então, é uma maneira que eu conhecendo o Faraco há muitos anos, a gente pega isso também dele e sempre eu vejo que dá certo, porque a ONU que está, se tem que falar, fala e tem que receber o dinheiro, tem que ter a transparência. Eu acredito, inclusive, nessa questão da transparência, a forma como você coloca as informações, porque, como falamos no bloco anterior, a informação tem que ser compreendida por qualquer público, não só para o público contábil, nesse caso a gente falando dos órgãos, dos conselhos federal e regional de contabilidade. Então, dessa forma, qualquer pessoa que acessa vai entender e não vai gerar uma dúvida em relação àquilo. Então, a forma com que a informação também é inserida no portal é importante. Sim, por exemplo, nós vamos ter que apresentar os nossos balanços. Tem leigos que não entendem. No caso, se ele não tiver dúvidas nesse sentido, ele tem a prerrogativa de fazer o questionamento e ter as respostas para que a pessoa saiba do que vem ali, do que é aquela receita, do que gastou. Vai ser detalhadamente as despesas, vai ter lá a abertura para que ele verifique. E se eles quiserem copiar, eles vão ter que ter o direito, porque a lei diz que ela tem que ter a disponibilidade do formulário, tanto ele em um PDF editável, que ele possa fazer o uso dele, copiar, para estar livre isso ali. Então, é um balanço aberto. Então, a parte de licitação, ela vai vir desde o início, desde quando fez o edital para fazer a licitação, quem é que se candidatou, quem ganhou, como estão sendo feitos os pagamentos. Tudo isso vai ter que estar dentro do portal. Júlia, mais alguma coisa a acrescentar a respeito dessa comissão? Eu sei que nós vamos ter bastante trabalho, porque vai ser para o Brasil inteiro, né? Então, sendo que de Santa Catarina, nós somos três na bancada, né? Quem diz o Fará que a bancada é catarinense, e a gente tende a fazer o melhor possível para que todos sejam orientados. Então, a gente também tem que lembrar que nós vamos estar lá fazendo trabalho para o Brasil inteiro e tem estados que não têm...